Oi pessoal, tudo bem com vocês? Gente, eu tô enlouquecendo com o Natal. Vocês não estão entendendo. É assim, mas eu vou contar pra vocês um pouquinho. Pera aí, gente, eu compro um monte de coisa de Natal. E não é tudo que eu queria ainda. Mas já estropulou do nosso orçamento, ó. Há muitos anos. Oi, vizinha, tudo bom? Já? Já peguei até o diploma. Já peguei até o diploma. Do nada eu começo a falar com o vizinho, né? E, gente, eu tô empolgada. Vocês estão entendendo? Que sonho é esse daqui? Acho que, sei lá, minha mãe sempre falou até que eu só fui chamada pelo Natal. Que eu ando toda vez que ela montava uma decoraçãozinha que esse dia eu ficava super empolgada. E, gente, vou mostrar pra vocês agora os vídeos que a gente fez da montagem da árvore. E tá no estilo Instagram, né? Que eu quero postar lá no Instagram pra vocês. Mas... Ai, minha música é perdida. Mas... Ai, gente, ela é muito linda. Ela é do jeito que eu imaginava. Deus é muito bom, gente. Deus é... Ele é mais perfeito do que eu sempre possa imaginar, entendeu? Por isso que eu falo pra vocês. A vida com Jesus é muito melhor. E solta aí pra vocês poderem ver a árvore, né? Eu... Me tapa feia aqui. Solta aí pra vocês verem a árvore de Natal. Tchau. 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 E, gente, olha isso daqui. Ai, a iluminação não tá boa, né? Que aqui tá meio escuro. Roupa pra dobrar. Quer dizer, dobrada, mas tem que guardar. Gente, olha isso daqui. Eu, até agora, saí... Eu e minha mãe, né? E aí eu me continha. Eu não comprava as coisas. Na verdade, eu tava focada na árvore de Natal, né? Então eu comprei tudo pra árvore de Natal. Deu meu orçamento. Na verdade, a gente sobrou mais um pouquinho. E aí... É... Eu queria comprar caminho de mesa, os pratos que eu vi aqui. E... Um jogo de copos e uma capa das almofadas. Agora só falta o jogo de copos e a capa das almofadas, gente. Aqui eu não tô achando de jeito nenhum a capa das almofadas. Mas ainda tem coisa pra chegar aqui, né? De Natal aqui na fronteira. E na Shopping também tá bem bom os jogos de capa. Mas eu vou mostrar pra vocês o que a gente comprou agora. Tava esperando o maridão chegar. Você pode ver que já tá escuro, né? Que eu comecei a filmar. Tava escuro, mas tava de dia ainda. E aí ele chegou e eu falei... Não quero ser meu videomaker. Mas eu vou mostrar as coisas de Natal pra vocês, gente. Eu tô muito empolgada com isso daqui. E vamos lá. Eu acho que meu marido... Né, amor? Empolgou mais que eu. E a gente foi só comprar umas coisas e comprou outras coisas. Mas ainda foram também umas coisinhas. Então, ó, deixa eu mostrar. Ó, a gente comprou essa passadeira aqui, linda na vida. Eu compro essa passadeira, ó. Ela é assim, tem... Um pinguelinho assim. E... 20 reais. Isso daqui, ó. Ela dá 178. Galera da fronteira, ó. Dá 178. Eu falo que é o chave em tirada universitária. Essa daqui tá de ponto de vista, é vida. Vem, dá outra palavra pra ver. Essa daqui, também linda. Foi uma das que eu mais gostei. Daqui. Então a gente tem duas passadeiras. Ainda tem essa daqui que já tá aqui, né? Mas tem a Natalina. Então a gente comprou, assim, Natalina. Pra poder... E aí, Natalina. Uma vez que eu volto a Natalina, eu não me descer. E outras coisas. Ah, café, né? Com o ponto cafeiros. É café, não é cafezinho? Cafezinho. Enfim. Coffee ear, né, gente? Vou deixar uma roupa aqui embaixo pra vocês terem seguido por causa do meu maridão. Coffee ear, café especial, tá? A gente, né? Tinha que fazer o quê? Tomar um café com isso daqui. Não que a gente usou as coisas, né? Mas estávamos aqui admirando as coisas. Minha mãe estava aqui também, então a gente fez um cafezinho. E aí a gente comprou... Olha aqui essa travessa. E, falando sério, dá pra usar em época que não é de Natal também, né? Então a gente pensou nisso também. Bem lindo, né? Imagina que a gente acha que vai comprar mais uma dessa. Porque ela poderia ser um pouquinho maior também, né? Enfim. Mas essa daqui também. Então a gente estava lá na 7, 8. E a gente comprou, ó, um joguinho de 6. Tá vendo que lindo? Muito fofo, né? A gente ficou muito apaixonada, né, amor? E a gente já comprou também os pratos pra ceia de Natal, né? Porque a gente... Nossos pratos estavam péssimos. Então a gente pensou assim. Em colocar assim. Esse daqui a gente já vai usando, né, Vida? Tem essa primeira vez que tá chegando. Então... A gente já quer tomar uns cafezinhos da tarde com esse daqui. Então eu espero que dure até o Natal. Porque a gente não quebre nada, né, amor? Então a gente pensou em fazer assim, sabe? A gente comprou uma olhada na... Também vou pegar pra vocês verem. Pera aí. E aí, também... A gente comprou essa aqui, ó. É, a toalha. É a toalha. Nós pagamos 20 reais também nela. E, gente, até que você tem na Shopee e tal. Você tem aqui tudo. Se for lugar mais encontro, mais linda, ela abre mais ainda. Mas olha só que linda. Que tá a toalha. Tem outros tipos lá também. Mas tá muito linda. Ela não é uma toalha de tecido, né? Ela é uma toalha de tecido com uma fibra, né? É. Mas ela é muito boa. Mas na máquina... Tu tava falando com a minha mãe. Será que vai aguentar uma máquina? Mas aguenta assim. Ela falou que aguenta. Então, assim... É bem bom. Eu não sei que tipo de tecido é esse. Mas... Muito linda. Vai ficar linda. A gente já quer ir usando as coisas de Natal, né? A casa, assim... Já ir moldando tudo de Natal. Então a gente vai usar tudo isso daqui. E até o Natal chegar, entendeu? Já vamos... Usando e abusando, né, vida? E também a gente comprou esse daqui. Que é... Jogo americano, né? Jogo americanozinho. Olha só que lindo. Deixa eu tirar isso daqui. Um joguinho americano de árvorezinha de Natal. A gente comprou quatro desse. De árvorezinha. E quatro desse. Olha que coisa mais linda. Muito lindo, né? Eu fiquei muito apaixonada. A gente ficou bem apaixonada, né, vida? E pra gente é muito... Muito importante isso. Porque faz o quê? Cinco anos que a gente tá junto, né, amor? E a gente não tinha comprado árvore. Não tinha comprado nada de Natal. E eu amo o Natal, né? Assim, eu sou extremamente apaixonada. Meu aniversário é em novembro. E eu sou encantada com essa época. Então, antes do aniversário, a gente vai começar a montar tudo. Nossa árvore que vocês viram. Olha a bebê. Como tá linda. Eu vou os plantinhas, deixa eu mostrar. Pega lá os... Os... Ai, meu Deus. Não tá... Piscando, ó. Pega lá os guardanapos, vida, enquanto eu mostrar. Tá na última gaveta, ó. Olha que linda que tá. Tá desligada aqui. A luz. Ai. E aí a gente deixa nossas filhinhas plantas aqui, né? Ó, decorante. Que eu vou tirar em casa. Por isso tá aquilo ali. Mas a gente vai tirar. Então, tá mais ou menos assim. Olha que linda. Os detalhes dela, né? Eu vou até deixar ela só... Só clarinha, assim. Geralmente eu pego e deixo só clarinha. Ainda falta mais um. Ai, eu não sei onde... Tem outro. Ai, eu já sei, amor. Onde que tá? Dentro da minha bolsa do cross. Ali no... Ali no... No guarda-roupa. Olha só que lindo. Esse daqui. Merry Christmas. Floridinho. Esse daqui foi o último que a gente comprou aqui agora. Olha que coisa mais linda. Bem minimalista, né? Do jeito que eu gosto. Bem lindinho. E esse daqui. Minha mãe me chamou agora. Eu falei, meu Deus, mãe. Mas tá lindo também, né? Esse daqui. Ai, esse daqui eu amei. Acho que é um dos meus favoritos. Enquanto o Giancarlo se pega... Olha ali. Dentro da minha mochila, vida, do cross. Eu vou pegar. Mas olha só que bonitinho esse daqui. A gente tem esse daqui. Já tinha do Natal passado. Minha mãe que deu. Assistindo o Jogo do Corinthians. Lá também tem o Noelzinho. Bem-vindo. As plantinhas. E é isso. Essa é a decoração. Aí eu quero comprar capas da almofada. Esse daqui vai ficar na shopping, né, vida? A gente achou. Aqui ainda não tem, pelo menos. Semana que vem vai chegar mais coisas aqui na fronteira. Vamos ver se chega as capas. Senão eu já vou pedir na shopping já. Também. Deixa eu pegar o outro guardanapo. Pera aí. Não, o bicho eu não ia achar nunca, coitado. Porque eu não tava dentro da bolsa. Tinha colocado já na gaveta. Em outra gaveta. Mas olha só. A gente tem três tipos de guardanapo já. Esse é da minha mãe que comprou. E esse daqui eu que comprei. Mas esse daqui eu que escolhi. Ela comprou. Mas eu que escolhi. Esse daqui ela tinha comprado. Acho que a primeira coisa de Natal que ela comprou foi isso. Ah, vida. Tem um negócio com o painel da molheira. Vou mostrar pra vocês. Minha mãe comprou também. Pera aí. Aqui, ó, gente. Que lindo. Pra fazer molho da salada, né? E colocar na nossa mesa de Natal. Olha que coisa mais linda. Minha mãe comprou lá no China esse daqui também. Isso que eu tava falando que eu senti falta por aqui ainda, sabe? Essas coisinhas de colocar na mesa de Natal, assim, sabe? Ainda não tem muita coisa assim. Tem uma destrezinha que eu comprei. Que acabou que eu comprei. Aí no dia que a gente comprou esse daqui. A gente comprou esse. E a saia da árvore também, gente. Que ela é muito impecável. Olha isso daqui. Vai durar, assim, eras, né? Essa saia. Porque, olha, é um corino. Não sei se vocês conseguem ver, sabe? É um corino aqui. Lá no China também a gente comprou. Porque a árvore eu comprei no Outlet. Porque não compensava no centro. Tava o mesmo valor. Às vezes um pouquinho mais barato. Tipo, cem reais a árvore lá no centro. Só que não tinha nada. E essa daqui já veio, assim, mais nevadinha. Tá vendo? Já veio com isso daqui, ó. Então compensou muito mais. Entendeu? Então, assim, gente. Não se mudam, às vezes, com o centro, sabe? Tem coisas que compensam no China. No Outlet mesmo. Um pouquinho mais caro, mas já vem completinho. Tá vendo? Esse daqui eu comprei no Outlet também. Esse daqui não. Eu comprei na Matepaz. Tá aqui. Uma papelaria que tem aqui. Era a última, até. Desse jeito. E é isso. Nosso Natal. Tá criando forma. Vamos finalizar esse vídeo por aqui, né, gente? Mas antes eu tenho um recado muito importante pra dar pra vocês. Calma aí. Mas, gente. Vocês ouviram barulho? Meu marceneiro aqui, ó. Tá arrumando as cadeiras daqui de casa. Entendeu? Mas eu vou colocar vocês aqui pra dar um recado muito importante. Dovidades do canal. Bom, primeiro de tudo, né, que ainda tem coisa de Natal faltando nessa casa, gente. Tem, tem. Né, amor? Ainda vamos comprar... Ainda vamos comprar a capa de almofada. E eu quero comprar um joguinho de copo. E alguns utensílios de casa, de Natal mesmo, sabe? Pra gente poder fazer nada de forminha, pra fazer algumas coisas de Natal. Que ainda... Ainda quero algumas outras coisinhas. Mas não tô encontrando. Então, conforme eu for achando, eu vou gravando e vou mostrando aqui pra vocês, tá? Mais recado de novidades do canal, né? Bom, primeira coisa é que, sim, voltaremos definitivamente pro YouTube. Por quê? Porque agora a gente tem editores de vídeo, gente. Gente, hoje eu nem acredito. É muita promessa do Senhor sendo cumprida, sabe? Deus me falou que esse... Isso daqui é um dos propósitos que o Senhor colocou no meu coração. De fazer vídeos no YouTube. Mostrando o meu dia a dia de uma forma leve. Mostrando que a vida do crente é uma vida leve, uma vida normal. É por isso que eu gravo meus dias a dias. Às vezes eu falo palavras do Senhor aqui pra vocês, né? Vídeo só de palavras. Mas mostrar meu dia a dia e mostrar que Jesus tá no meu dia, né? Eu falei com vocês sobre a prioridade que esse ano foi o Natal pra gente. A gente vai passar o Natal aqui em casa. E fazia cinco anos que a gente queria comprar uma árvore e a gente nunca comprou. Não colocamos como prioridade. E esse ano Deus falou. É prioridade de vocês? Vamos lá. Deus deu a árvore que eu sempre sonhei. Sabe? Uma das árvores que eu sempre sonhei, é lógico, né? Nós pra frente, quando a gente tiver filhos, eu quero uma maior ainda. Mas essa árvore nevada, assim, eu tô olhando aqui pra ela. É o meu coração, sabe? Era o que eu tinha no meu coração. E o Senhor fez acontecer. Do valor que a gente tinha, que a gente podia pagar. O Senhor fez com que se realizasse. Então, sim, o canal tá de volta. Agora deu. Gente, eu nem acredito. Mas eu vou explicar algumas coisas pra vocês. Por quê? Esse vídeo saiu agora, né? Super atual. A gente gravou esses dias. E pra explicar pra vocês como que vai acontecer aqui no YouTube, né? Vão ser dois vídeos por semana. Eu não sei ainda qual o dia certinho que a gente não definiu isso ainda. Mas serão dois vídeos por semana. E conforme a gente for ajustando tudo, eu venho avisando aqui pra vocês. Gente, vai ser de tal dia e tal dia vídeo, tá? Então, sim. O canal tá de volta. E é pra ficar definitivamente. Porque o meu problema era edição. E agora eu consegui pessoas pra poder editar. Pessoas do Senhor pra poder editar. Também crentes. Então, assim. Esse canal tá tudo, assim, protegido pro Senhor, entendeu? E também tem vídeos que eu gravei do início do ano. A gente foi pra Argentina. Tem um vídeo aqui já que a gente foi pra Poçadas, Argentina. E Encarnacion, Paraguai. É fronteira, os dois. A gente foi pra praia. A gente foi pra Argentina, conhecendo a Argentina. Então, eu vou postar esses vídeos aqui pra vocês poderem ver também, tá? Então, terão esses vídeos. Vocês têm pra ter a data do que tá acontecendo. Então, vocês vão ver que agora vão vir dois vídeos de janeiro, tá? Que a gente foi pra Argentina. O dia 2 e o dia 3. Então, vai vir esses vídeos também. E eu já vou gravando vlogs do dia a dia, de hoje em dia, tá? Pra vocês entenderem como tá a minha vida hoje. Tudo que tá acontecendo aqui hoje, tá bom? E vai ter vídeo também que a gente foi pra Campo Grande, Nataleta Pereira. E eu acho que é isso. Talvez tenha alguns outros vídeos por aí. Mas eu vou soltar logo eles primeiro, tá? Eu vou ver se eu já solto eles todos uma vez. Uma vez assim, né? De sequência, mas serão dois vídeos por semana, sim ou sim. Ou se a gente vai intercalando esses vídeos antigos com os vídeos atuais, tá? Então, é só pra vocês entenderem a dinâmica do canal. Como que vai ser agora. E que vocês podem contar com vídeos toda semana, tá? Então, é isso, gente. Obrigada por estarem aqui. Por se fazerem presente. Por mesmo eu não postando, o canal continuou crescendo. Eu tenho certeza que Deus tem algo muito grande ainda pra gente. Pra gente poder propagar a palavra do Senhor aí. E tem muita coisa pra vir, tá? Então, obrigada por estarem aqui. Não esquece de se inscrever, curtir, comentar. Compartilhar o vídeo com outras pessoas, tá? É isso, gente. Um beijo enorme. Um beijo. Até o próximo vídeo. E tchau! E tchau!